E eu vou dizer uma coisa assim, sem medo de errar, tem muita gente boa, inteligente, capaz, que nunca deveria ter sido pastor na vida, o bem maior que ele faria para a alma dele, para a alma do povo, é se ele nunca tivesse sido pastor na vida, talvez seria um bom diácono, um bom administrador, um bom irmão, uma pessoa de destaque, mas induzir as pessoas para a condição errada, vocês veem isso a Bíblia gente, aqui ó, a grande verdade é esta, o Datã, o Coréia, o Abirão, induziram mais 250, e se fosse só os 250, ainda era bom, é que não vai ficar os 250, vai ficar muito mais, não são apenas alguns não, é muito mais, desviai-vos, peço das tendas destes homens ímpios, agora não eram mais, veja bem, no verso 2 eram homens maiorais de renome, no verso 26, eles já tinham se transformado em homens ímpios, no mesmo capítulo, a história deles mudou, o objetivo mudou, não é mais agora, preste bem atenção, não é mais agora, alguém que vai abençoar, é alguém que vai amaldiçoar, e o profeta Moisés, acho que ficou, desculpe a inferência, acho que ele ficou, na mesma maneira que eu estou, sabe, transtornado, e gritou com o povo, preste atenção, desvie-se, desvie-se destes ímpios, quem é ímpios, quem é ímpios pastor? Destes que se transformaram em anjos de luz, e são ministros de satanás, que vão levar as pessoas para a perdição, desvie-se deles, eles, eles não velam pela sua alma, eles são aqueles que saem de casa em casa, de cidade em cidade, a fazer prosélitos, tenha um, que vive por aí, foi apelidado de mestre, assentado aqui embaixo, nesta mesa, onde nós comemos, esta mesa de concreto, falou para mim, não foi para outra pessoa, se eu pudesse, eu pegaria uma metralhadora, e mataria esses pastores velhos todos, isto é o que está no coração dos mestres, sabe qual é o desejo? É que um César, desapareça, para assenhorar-se da mente de muitos de vocês, sabe? Vem cá, vou te ensinar aqui, almas, incautas, que param para ouvir, estes lixos da internet, vá atrás dos tais, se o povo ouvisse, o profeta mensageiro disse, não saia da palavra, não sigam ímpios, ímpios, adúlteros, ímpios mentirosos, ímpios falsos mestres, estes aqui, não eram adúlteros, estes aqui, não, homens de vida ilibada, maiorais da congregação, esses não tinham o problema dos filhos de Eli, não, mas eles tinham outro problema maior, para você entender a proteção de Deus, a chance que Deus dá, Deus dá muito mais chance para o povo, do que para pastores, porque eles são obrigados a saber, a entender e a ser exemplos, só foi uma de Moisés e foi fatal, pega os filhos de, do sacerdote Arão, foi só uma, foi botar fogo estranho no altar e acabou, Deus não parou lá, peraí meu filho, vai que eu não faça isso não, você não faça isso não, não vai dar certo não, mas você sabe quantos fogos estranhos, já foram acesos nos altares da mensagem? Pregações filosóficas, pensamentos denominacionais, cópias de mensagens de pastores denominacionais, artimanha para arrancar dinheiro do povo, sermões facilitados para facilitar o pecado na vida das pessoas, instaurar, isto, chama-se fogo estranho, eu sei que a coisa é complicada, Balaão não podia amaldiçoar, mas ele podia ensinar errado, a profecia de Balaão era verdadeira, mas o ensinamento era falso, a doutrina de Balaão era diabólica, Deus não se esqueceu do pecado de Balaão, lá na peregrinação do deserto, e quando chega no Apocalipse, diz, eu tenho contra você, que segue a doutrina de Balaão, qual ensinou Balaão, que olha lá no final, pensou que Deus havia esquecido, Balaão escapou, foi embora, quando decorado, viu, depois de ter falado tudo o que era correto, com respeito a profecia da vinda do Messias e do povo de Israel, profecias futuras, corretíssimas, passou o tempo, Deus já tinha dito para Moisés, que ele não ia entrar, mas tinha dado a vitória sobre os cananeus, tinha aparecido a Moisés, lá quando as serpentes apareceram, mandou Moisés construir a serpente para curar o povo, quer dizer, havia muita cura entre o povo, não precisava nem de oração não, é só de olhar, muitos milagres, será que Deus estava lá em Moisés, Deus já até esqueceu do que ele falou para mim, está bem descansado, Deus falou assim, você pensou que eu esqueci, vou fazer uma coisa, eu ainda estou lembrado, que você tem os midianitas, que são teus inimigos, eu vou deixar você vingar eles, mas a hora que você vingar, pode subir no monte, que eu vou te levar, tem muita gente que alcança muita posição, muita coisa, vai ver as coisas andando, e pensa até que Deus esqueceu, de certas coisas, quando ele foi lá, e travou a batalha, como é que vai ser a batalha? mil de cada tribo, só quero doze mil, é suficiente, separou doze mil homens, foi lá, destruiu os midianitas, sabe quem estava lá irmão Fernando? Balao, pensou que tinha escapado também, e a Bíblia diz que a espada, traspassou Balao, você está pensando, que profetas que induzem as pessoas a erro, a pragas, vão terminar bem? e aí e aí Legenda Adriana Zanotto